olá vamos começar nossa aula de hoje e nessa hora vamos fazer alguns exercícios abrangendo o conteúdo que vimos até o momento antes disso só alguns algumas informações que eu disponibilizei lá no mundo uma lista de exercício 1 ea 2 a lista de exercício 1 é referente à parte de erros tá essa lista de exercício na verdade é só para vocês praticarem só para vocês estudarem e vocês não precisam entregar nenhum exercício dessa lista a lista 2 a lista 2 já é sobre zeros de funções e aí vocês vão olhar no mundo que tem uma data que eu coloquei dia não me engano acho que foi dia 22 próxima sexta-feira que vem e eu selecionei alguns exercícios para para vocês entregarem tudo bem tá tudo lá no mundo então a lista 1 não precisa entregar ea lista 2 é para entregar mas não é para entregar ela inteira né eu selecionei alguns exercícios e se eu não me engano a data de entrega dia 22 que é a próxima sexta-feira que vem tá selecionei apenas 44 exercícios então vamos fazer um pouco de exercício nessa aula vamos começar então falando sobre erros né então aquele conteúdo que vocês viram de erro nem principalmente o erro eu que você obtinha é trabalhando em determinado tipo de sistema de aritmética de ponto flutuante onde nessa poderia aplicar isso poderia aplicar por exemplo na seguinte situação é considera que você está num projeto real ali e no seu projeto você vai permitir um nível uma tolerância ao erro relacionado à representação de números de no máximo 0.005 tudo bem então você já fez ali um estudo de erro e você viu que o seu problema a sensibilidade do seu problema que você tem mãos é da forma que o nível de erro que você vai aceitar só na na parte de fazer representação de números no computador é de 0.005 tá legal e aí tendo essa informação né e se a tolerância de erro para representação de número você por exemplo teria que escolher qual o tipo de máquina né qual tipo de computador que se vai usar aí cada computador ali vai trabalhar com sistema de ponto flutuante diferente você tem que escolher o melhor e aqui vamos supor que todos os sistemas de ponto flutuante são na base desse mal tá e para ficar parecido com o que a gente viu na que a gente viu na casa na aula na aula sobre erros suponho sistema de ponto flutuante é decimal e o que você tem que determinar você tem que determinar qual que é é qual tipo de sistema de ponto flutuante qual que é o número máximo de dígitos que vai manter na mantis tudo bem cada um da crise número máximo que você vai de dígitos que vai manter uma mantissa vai ser um computador diferente uma coisa que já fica claro que assim problemas só até esse ponto quanto maior o número de elementos que você tiver na mantissa melhor será a precisão espero que isso já tenha só é uma coisa que precisa mais aclarar para vocês né porque cada vez que você mantém o número de dígitos que você mantém aumenta né você pode pensar em quanto a quantas casas e se mais vão aumentando sua precisão na representação vai ficando cada vez melhor só que na vida real na prática é quando você tem uma especificação de número de dígitos na mantissa cada vez vai ficando maior né o computador vai trabalhando com sistemas 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 de ponto flutuante onde o t né clique que o número de elementos da mantissa vai aumentando é natural que o preço descontador vai aumentando tudo bem então aí você teria uma limitação no sentido assim limitação financeira é de novo não é uma coisa que a gente está habituado cada vez que você vai tendo uma precisão melhor o equipamento que vai tendo uma precisão melhor acaba sendo um equipamento cada vez mais caro então a cada vez que é o nível de precisão maior você tem que pagar pelo instrumento acaba pagando um preço mais mais alto então aqui na verdade é você esse problema se colocar no contexto mesmo prático é você achar um sistema computador que trabalha no sistema de ponto flutuante que seja razoável né que esteja dentro desse dessa tolerância ao erro mas que não seja um número um número de dígitos não seja arbitrariamente grande está de tal forma que você acaba tendo uma precisão muito maior do que era necessário legal mas tá o que a gente tem que fazer aqui então vamos supor por exemplo que o seu sistema de ponto flutuante vai trabalhar com arredondamento tá então é um sistema decimal a gente vai trabalhar com o sistema decimal ela com arredondamento então o que a gente tem que definir qualquer aquele t né que é o número de elementos da mantis aí se olharem no slide da aula o que que tinha tinha assim que se você tiver um sistema com ponto flutuante na base decimal né as idéias e trabalhar com ter dígitos o erro que você comete na representação de números usando arredondamento é sempre menor que meio multiplicado por 10 elevado a um menos ter tá esse é o esse aqui é esse aqui na verdade é o maior erro que você vai cometer é um limitante né por maior erro relativo que você está comentando tudo bem bom então se esse sistema que trabalha com ter dígitos e é dessa forma então que acontece basta você encontrar um t que satisfaça que de tal forma que esse 0.005 esse é esse nível de tolerância você consiga nessa máquina como a gente viu lá então eu relativo para qualquer que seja o sistema o nosso erro relativo é menor do que meio multiplicado por 10 elevado a um menos ter o que a gente quer eu ter tá então você pode escrever isso aqui também como você pode escrever o meio né você pode escrever como 0.5 multiplicado por 10 a um menos ter tá e esse é o erro que você comete no sistema de ponto flutuante na base 10 contente de ter dígitos na mantis o erro que a gente quer o máximo é esse aqui né então esse 0.05 e pode escrever e como por exemplo no 0.5 multiplicado por 10 a um 2 a menos 2 tá então esse é o maior erro que você permite se você colocar aqui o t igual a 3 né então se t foi igual a 3 se você usar um sistema com erro com número de dígitos na mantis sendo t igual a 3 qual que é o erro máximo que você vai cometer vai ser menor que 0.5 multiplicado por 10 aqui vai vir um t né então ficar um menos 3 então menos 3 vai dar menos 2 que é justamente o erro que você quer né tudo bem então basta basta um sistema que trabalhe em ponto flutuante na base decimal e com t igual a 3 dígitos então você vai lá vai escolher o tipo de máquina que você quer né máquina no sentido assim de computador né basta você você escolher um uma máquina que trabalha com o sistema de ponto flutuante e na base 10 e com 3 dígitos na mantis tudo bem qualquer coisa acima de 3 dígitos também é também satisfaz o seu problema tá qualquer coisa acima de 3 dígitos mas aí se você também se você está fazendo um trade-off entre precisão e custo talvez um t igual a 3 dígitos exatamente t igual a 3 dígitos já satisfaz o seu problema então t igual a 3 dígitos é o mínimo né é o mínimo que você quer para poder trabalhar no seu projeto porque a sua precisão é de 0.005 tá qualquer coisa acima disso também vai funcionar claro mas aí claro se você leva consideração problema de custo então o mínimo aqui no caso t igual a 3 dígitos já é o suficiente né legal então esse daqui é um exercício sobre erros é aqui é só o complementar né do exercício legal agora vamos fazer um exercício de bissecção isso aqui inclusive é um exercício 3 da lista 2 que está disponibilizado para vocês no mundo né e é simplesmente calcular o valor aproximado para a raiz positiva de f de x g igual a x ao quadrado menos 3 com precisão y igual a 0.01 aí lembra todo esse processo que a gente faz de encontrar a raiz naturalmente você tem que fazer lembrar todos esses métodos que a gente está estudando bissecção ponto fixo e que a gente acabou vendo no finalzinho da última aula que é o método de newton o método de newton você é tudo relacionado àquela fase 2 do nosso estudo de raiz de função naturalmente você precisa fazer a fase 1 a fase 1 é fazer a localização da raiz tudo bem e um jeito de você entender onde está a raiz fazer a localização da raiz é fazendo o gráfico da função um instrumento que pode ajudar vocês nessa parte é usar por exemplo essas calculadoras que você encontra até online então por exemplo cadê então por exemplo você vai lá no seu browser de pesquisa você digita por exemplo desmos você digita desmos e aqui você vai ter essa calculadora gráfica que ela é online acredito que ela é até open source eu acho não tenho certeza disso mas tudo bem você digita lá a calculadora você coloca desmos você vai aqui nessa calculadora gráfica e o que ela vai fazer ela te auxilia a fazer o plot de uma função então aqui nesse caso nossa função do exercício é x ao quadrado menos 3 então se você quiser fazer o plot né x ao quadrado menos 3 então aqui ele prota para você como é que é o gráfico da função tudo bem então então na verdade o que essa calculadora acaba meio que fazendo é fazendo aquela parte 1 do estudo do isolamento da saiz da fase 1 de estudo de 0 de funções mas aqui só para facilitar né então você pode usar aqui uma calculadora você vê que bom o exercício quer uma raiz positiva né a gente vê aqui que ele tem duas raízes né tem uma que está para cá só que essa raiz aqui é negativa e a positiva está para cá então por exemplo você pode pegar vocês já sabem que tem uma raiz aqui entre 1 e 2 então você pode pegar como intervalo o intervalo 1, 2 que vai de 1 até 2 tudo bem então aqui a gente já sabe que a gente pode pegar o intervalo como sendo o intervalo 1, 2 bom e aqui a gente faz aquela tabelinha então aqui a gente começa pela iteração aqui vai ser o A o B C é o ponto médio o F de A o F de C sinal e o erro então aqui eu faço a minha tabelinha aqui o K e a iteração o A é o extremo do intervalo extremo inicial C é o ponto médio F de A é a função calculada no ponto A F de C é a função calculada no ponto C o sinal que é o sinal do produto de F de A e de F de C e o erro que a gente está cometendo então a gente começa com o intervalo o AB a gente viu que a gente pode começar com o intervalo AB sendo igual ao intervalo 1, 2 então a primeira iteração K igual a 1 você vai começar com o intervalo 1, 2 o ponto meio vai ser o 1, 5 o F de A o F de A é F de 1 então aqui é 1 ao quadrado menos 3 vai dar menos 2 aí o F de meio F de 1,5 deixa eu fechar a calculadora F de 1,5 vai dar menos 0,75 e o sinal de F de A indicado por F de C dá menos com menos vai dar mais o erro o erro aqui o erro é sempre o comprimento do intervalo é AB então o erro aqui é 1 legal bom deu positivo então a gente vai trocar o sinal do a gente vai trocar o elemento A lá vai virar o C então essa aqui é a segunda interação A virou C então aqui vai ficar 1,5 o B continua a mesma coisa aí o ponto C então o ponto C é o ponto médio entre 1,5 e 1,2 então é 1,75 tá entre 1,5 e 2 e exatamente 1,5 agora o F de A que é o F de C continua sendo 0,75 mais o F de C novo o F de C agora é o F de 1,75 vai dar 0,06 vou arredondar para 0,06 o importante aqui acho que vocês já perceberam que não é o valor em si mas é só o sinal então aqui é negativo com positivo aqui vai dar negativo o erro aqui é sempre metade do anterior então é 1,5 lembrar que a nossa precisão é 0,01 e aí você continua então terceiro passo bom deu negativo então você vai trocar o B o A continua a mesma coisa o B você troca que o B vai virar 1,75 deu 1,75 1,5 1,75 agora o ponto meio entre 1,5 e 1,75 é 1,625 o F de A que agora é o F de 1,5 vai dar o menos 0,75 continuando a mesma coisa e o F de C agora é o F de 1,625 que vai dar menos 0,35 sinal positivo intervalo aqui vai vir 0,25 tudo bem? e aí você continua acho que é o nosso yield 0,01 então você vai continuar com esse processo aqui só vou colocar aqui o resultado o resultado o resultado final se você for fazer completar a tabelinha até a precisão então se você completar a tabelinha continuar fazendo aqui as iterações você vê que a gente vai fazer 6 iterações na sétima interação o erro vai ser de 0,007 0,007 é menor do que a nossa precisão que a gente queria então você pode pegar como aproximação para a raiz esse ponto aqui do meio que é 1,730469 então vou deixar aqui a tabelinha como como resposta é só só ir completando vocês viram que a gente faz até o passo 7 mas lembra como eu disse e como a gente a gente viu aqui na parte quando a gente estava estudando bissecção o número de interações que você faz depende muito como vocês estão vendo aqui pelo erro depende muito do intervalo inicial a gente pegou 1,2 aí se vocês usarem aquela calculadora 10 você vê que a gente na verdade podia já dar um zoom ali na raiz e pegar o intervalo acho que era 1,5,2 e aí você vê que cada vez que você vai pegando um intervalo menorzinho seu intervalo inicial a,b, menorzinho cada vez ficando menor o número de interações que você tem que fazer também diminui nesse caso que a gente fez 7 iterações na verdade 8 porque começou a contar aqui do 0 mas você fez 8 8 iterações porque você pegou o intervalo a,b, igual a 1,2 se você pegar já o intervalo a,b, bem menor por exemplo se você pegar entre 1,62 e 1,75 então olha observe você vai começar daqui você já começa da terceira linha então você vai ter que fazer 1,2,3,4,5 5 5 iterações bem menor do que o inicial que era 8 tudo bem? isso é aquela a fase a fase 1 que é a localização de raízes é bem importante bom, mas é isso então uma um valor aproximado a raiz positiva com essa precisão 0,01 você pode tomar como sendo x barra igual a 1,730469 tudo bem?